E vocês estão abrindo uma lan house? É a primeira vez? Primeira vez. Eu era balconista da farmácia Vital há oito anos. Eu saí da farmácia para tentar abrir um comércio para mim. Uma empresa para mim. E por que você optou por lan house? Porque é o... Você acha que agora é o que mais está dando? É o que mais está dando. Você já teve alguma experiência assim com lan house? Não. Eu apenas notava as outras lan houses, né? E ali perto do Novo Botá não tem. Não tem na região? Não tem. Ali é um quilômetro do meu redor não tem lan house. E todas que tem ali longe dali, todas tem movimento. Eu passava nas peças diretas, porque eu era balconista, né? Entregador, fazia tudo. E eu passava nas peças da lan house sempre cheio. Daí... Aí você já viu investir nesse ramo? A minha mulher também, ela deu apoio. Eu ainda sou filha de cobranças, né? Eu ainda trabalho, sou filha de cobranças. Mas, daí, no tempo que eu não estiver trabalhando, eu vou ajudar ele. E qual é o horário que vocês vão ficar abertos? Às nove às dez. Todos os dias? Todos os dias. E qual vai ser o endereço? Rua Jacinto Tamazio, 447. Terraria, São José. Já tem telefone? 3246-5733. Quantos computadores vai ter? Eu tenho onze gabinetes colocados já, mas para iniciar vou iniciar com seis, mas pretendo até o mês que vem já completar os restos dos computadores, os outros cinco. E o que vocês vão oferecer lá na lan house? Vai ter acesso à internet, jogos também? Jogos, jogos. Jogos. Você vai ter um... Você vai ter uma convençãozinha, refrigerante, jogadinho, trabalhar com picolé. Uhum, uhum. Abre sábado e domingo também? Sábado e domingo também. Aperta a praça? Aperta a praça sem alheio. Tá. E quando vai ser a inauguração? Sábado. Sábado? Que horas? Eu tenho a ver a partir das três horas da tarde. Às três da tarde? Uhum. Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Sim. Não sei. Peço mais isso. Promoção, o preço, como é que vai ser cobrado por minuto? É, no cadastro de cada cliente vão ganhar dez minutos de gasto. Cada cliente vão cadastrar na reunião, né? Na reunião. Ah, já tem que ganhar dez minutos de acesso, grátis. Sim, gratis. Uhum. E vocês vão fazer gravação de CD também, impressão? Tudo. Pax. Uhum. Então tá.